Pra ser amor Tinha que ser mais forte do que nós Ser companhia quando estamos sós Ser invisível e abrazador Pra ser amor Tinha que haver bem mais compreensão Tinha que ser maior do que a razão Ser imbatível como um vencedor Se fosse amor Todo o universo ia conspirar Dando remédio pra aliviar a dor Pra ser amor Tinha que ser nós dois A ser amor Tinha que ser mais forte do que nós Ser companhia quando estamos sós Ser invisível e abrazador Pra ser amor Tinha que haver bem mais compreensão Tinha que ser maior do que a razão Ser imbatível como um vencedor Se fosse amor Se fosse amor Foi pra ser amor Tinha que ser nós dois Pra ser amor Tinha que ser amor Tinha que ser amor